O que deu aí, o que deu aí, velho? Você tá caído aí, velho? Eu caiu aqui na casa aqui, mano. O menino me deixou aqui do ladinho dela aqui. Putz, você que foi pro lado aí, caiu, velho? Eu fui, mano. Tava soltando pipa na laje. Putz que parê, mano. Que vacila, velho. Quer que eu chame o médico ali? Se puder ajudar aí, mano. Deixa eu ver aqui, velho. Ai, para. Bora de soltar pipa. Ai, meu braço. Mexe muito, não. Eita, porra. Que que deu? Que que deu? Que que deu? Calma aí, o cara falou que tava nessa casa aí e foi pular e quebrou as pernas, eu acho. Que isso, porra. Que tamanho vim aqui quebrou as pernas? Chama o meu nome aí, aquele... Alguém tá vindo, tem um cara vindo. Tá vindo o cara aí, tá vindo o cara aí. Pode crer, valeu aí, valeu, valeu. Tranquilo, tranquilo. Caralho, será que vai dar ruim com esse cara aqui? Hum, essa história tá meio ocultada. O cara caiu lá de cima, mano. Olha onde que ele tá, tá aqui embaixo, tio. Calma aí, calma. Ai, tá chegando lá. Ai, ele tá vindo aí, mano. Tá vindo aí. Ai, meu braço. Segura, segura. Você caiu com o braço com a perna? Como é que eu não entendi? Eu caí com o braço primeiro, bati ele no muro. Aí está, amor. Rapaz, machucado aí. O cara passa por cima ainda. Que negócio é o senhor aí? Quem tá lá soltando pipa, doutor? Bati um braço ali. Eita porra. Esse carro seu aí tá pouco batido, hein, amiga? Não parece nem uma lata de sardinha, não. Tá suave? Carro feio, não, velho. Esse cara vai pegar uns carros melhores. Eu acho que ele virou feio porque todo mundo tem ele agora, tá ligado? Não tenho dinheiro, não. Pode crer, pode crer. Mas acho que ele já era feio antes, não, não? Ah, tem um Coringa correndo ali, eu vi ele aí, velho. Ele é morado, ele é morado. Ah, com seu gusto, velho. Estava aí em cima aí, velho. Eu já conversei com ele, já. Eu achei ele até estranho, pô. O cara fica de volta na favela. Cara doido, velho. Dá uma arreitar na cabeça dele que ele para. Eita, porra, o cara indo embora ali. Eita, caiu aí, caiu. Acho que tem autismo aquele Coringa ali. É você, velho. Tá correndo lá, tá valendo. Olha ele aí, olha ele aí. Quer esmagrecer, amiga? Quer esmagrecer é foda. Deixa esses caras aí. É só o vídeo de quinta-feira, deixa eu voltar aqui e trocar roupa. O que é que é? Eu só motei não. O que é? O que é? Você não vende essa motei? Porra que você tá mascarado assim? Tem uns caras atrás de mim aí, caralho. Tô fugindo. Não tá querendo caçar. Pode crer, pode crer. Depende do valor que você quer pagar nela, irmão. Não tá barato não. Você tem dinheiro na banca, na conta, na banca? Ih, cara. Fala se eu pensei aí. Não tem preço não. Você tem dinheiro na conta do banco? Tá. Tem dinheiro pra comprar o quê? Um helicóptero? Tem um cacá aqui então. Ah, então pronto, mano. Você tem que ter mais um cacá aí e aí a gente conversa. Beleza, você não tem mais nenhum carro aí pra vender? Só tem essa motei? Cara, carro, carro pra vender. Eu não tenho não. Na real, na real eu tô querendo comprar um carro. Se tiver um carro a gente faz um rolo. Eu só tenho um governo K7, tem o Mayers, que é tipo um bug. E tem uma motocade de 40 pau aí. Pode crer, pode crer. E quem é o cara que tá atrás de tu aí? Os caras aí tem um jipe preto aí. Esse cara tá todo de preto aí. Os caras tá sempre atrás de mim aí. Tem que tá se dando fuga e trocando sempre toda hora de roupa aí. Pode crer, pode crer. Se quiser a gente pode dar um jeito esses caras aí, mano. Uma beleza. Mas tem preço, tá ligado? A gente vai atrás dos caras, termina isso aí e ninguém vai filmar atrás de tu, mano. Mas você quer ou não quer? Depois, na sequência, pela cidade eu falo com tu aí também. Demorou, demorou. Só dá pra entrar em contato aí. Porra, nenhum. Eu sei quem é que tá atrás dele. É entregar ele, deu sorte. Aqueles caras de coisa preta que é parceiro lá do morro lá. Ia entregar esse bicho aí, velho. Tá tranquilo. Mano, eu tô esperando o... O coisa ainda não vai me dar um toque, eu tenho que pegar o meu dinheiro com ele, né, filho? Do negócio que teve ontem. Tem que pegar o meu dinheirinho, tiozão. Pô, gostei bastante daquele carro ali, só que eu não vejo o dono, velho. Fiquei ali em cima esperando o maior tempão. Mano, porra. Porra, gandula agora, velho. Porra, guardando aí, velho. É, menor. Eu zoando o cara aí, mano. Pode guardar o carro do maluco, mano. Eu guardei? Não, não é de graça pra tirar a moto aqui, não, velho. Quer que eu pago? Quero, eu quero, mano. Quase 5 mil que eu tive que pagar nessa foto pra tirar a moto. Não, é porque eu tenho uma dessa aí, mano. Que mentira, né. Tem uma dessa. É 1.300. Quer ver? Mas a sua tá simples, velho. A minha tá inteira. Tá simples? Vamos ver, então. Cadê? Bota essa moça aí. Aí, tá simplona, velho. Futurado, irmão. Futurado. Na reta, não aguenta, mano. Eita, minha moto tá na retenção, pudeu. Trouxa, né, mano? Olha o que. Aí, esse carro aqui, velho, ó. Esse carrinho aqui. Parece ser top, hein, velho. Porra. Só que eu não achei o dono disso aí, velho. Olha lá o tamanzão do aerofólio lá atrás do carro. Tá, trouxa, velho. Escapamento ali. Olha que eu filmo o escape ali, ó. Dois escapes pra cima. Caralho, velho. Vai ser caro esse carrinho aí. 2 mil, mano. Ah, não, mano. Não dá na retenção. Ixi. Ixi. Nada contra, mas já sabia desde o princípio. Mano, eu tô dando a olhar daquela moto ali, ó. Ela tá um tempinho já parada, tá ligado? Tá um tempinho parada ali. Aquela motinha rosa ali. Olha só, eu tô fitando ela. Não, vou não, vou não, mano. Tô de boa, hein. Vamos ver segurança agora, caralho? Pode crer. Não, vou não. Vamos no racho então, mano. Racha? Mas valendo o quê? 100 mil? Valendo a moto, mano. Valendo a moto aí, e tu? Vou não, né. Demorou, chega aí. Vou botar na reta aqui. Chega aí. Não, rapaz, é bom não. Chega aí. Valendo a moto, pô. Quero não, valeu. Ah, pode crer então. É nóis. Moto muito barato, isso aí. Pode crer. Vai, não. Já sabe que ia perder a moto, né, filho? É besta, né? Ó, tá sem NPC. A mecânica tá fechada. Que eu ia pintar essa moto por causa daquele negócio que teve ontem. E não deu. Acho que tem polícia. Acho que tem polícia. Então eu acho que dá pra fazer alguma coisa. Vamos lá. Sem NPC quebra muito o RP, tá ligado? Dá pra fazer muita coisa. Ah, é, rapaz. Esqueci. Eita porra. Tiro, tiro, tiro. Vi tiro, tiro, tiro. Rajada, rajada, velho. Carai, que rajadão de tiro, velho. Como eu vi, mano. Aqui em cima, aqui, ó. Acho que é a rota dela vindo pra cá. Alguém tá mandando mensagem. Não é de ninguém. Não é de ninguém. Mano, mas eu vi tiro pra cá, velho. Vamos ver se tem carro de rota. Ah, falei que era polícia, mano. Falei que era polícia, olha ali. O carro deles ali. Saber que era polícia. Vou até falar pros caras aqui, já. Eita porra. A rota passou aqui a mil, velho. Carai. Vai lá lá daqui, vai lá lá daqui. Meu Deus, a polícia aqui. Vai entrosar que eu tô sem capacete. Vou virar aqui pra encostar a boa coisa. Ufa, ela virou, velho. Nossa, que sorte do caramba, velho. Ups. Essa foi por pouco, hein, mano. Essa foi por pouco. Olha o safado ali querendo pegar a moto. Olha lá 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 lá. Safado ali querendo roubar a moto ali. Então. Já fitei ele, velho. Ladrãozinho de moto, olha lá lá lá, querendo roubar a moto. O cara ali encostou naquela moto ali, senhor. Ali, olha. O cara pegou aquela moto lá, eu acho. O cara de vermelho lá. Nossa, velho. Tem duas motinhas lá. Caralho, não deu nem bola, mano. E aí, não, eu sou bicho burro do caralho. Na frente ali, olha. Agora ele viu lá lá. Agora ele viu. Agora ele viu, mas não vai fazer nada. É muito animal, velho. Esplicão de merda do caralho. Deu ruim? Eu não enrolei de você. E aí? 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 Você tá olhando aí, cidadão? Porque eu tenho olho, porra. Gostou não? Oxi. Ai, caralho. Eu tô olhando ali. Dá um caralho aí, fazer por favor. Ah, vem sua moto ali, mano. Ah, mas tá quebrada, porra. Se quiser, eu chamo o médico pra você, velho. Eu chamei já, velho. Só quero, só quero uma indenização, porra. Indenização, mano. Você tá parando aí no trânsito. Ai, tu me atropelou, porra. Aí, não tem dinheiro não, velho. Você apareceu na frente. Mano, você deu. Ai, caralho. Você deu de trás da minha moto. Esses caralho não tem dinheiro não? Nada, cara. Ei, deixa eu falar com você, mano. Caralho, manel. Tô falando, tô vendo, mano. Se tem cara aqui, é dos corre aí, hein. Tu não é não? Tu tá metendo louco, caralho. Tu tá metendo louco não, tu só pensando aqui. 3 milhão nessa moto aí, 3 milhão. Que 3 milhão, porra? Tu não tem 3 milhão não, caralho. Tem eu não, tô não. Cola aí, entra um lado, tu não tem. Chegou, chegou aí, aí, aí. Caralho, só tem gente machucada. Ei, peraí, vou te falar contigo, dude. Que que tá acontecendo aí, seu? Aí, ó, os caras caralho de moda aí. Eu acho que é tudo culpa do motoqueiro aí, hein. O motoqueiro é culpado aí, mano. É isso aí mesmo. O cara vem me correndo atrás. Ah, culpa de motoqueiro mesmo, pô. Tá parado aí, pra quê, pô? Tá certo. E por que que tem um avalanço no meio da rua, velho? Como é que é o negócio? Eu enchei a mochila com 90kg de leite, eu ganhei 80 mil? Acho que é, mano, por aí. Tá metendo louco, hein, mano. Tô te falando, mano. Acho que é isso aí, mano. Acha que é isso aí? Você nunca fez isso? Não fiz sim, tô com 600 mil aqui. Tá metendo louco, hein, mano. Testa aí, mano. Só fiz essa parada aí e não ganhei esse dinheiro todo. Como é que fica? Pode vir cobrar de mim, mano. Vou roubar uma moto minha daquelas ali, ó. Pode crer, pode crer, então. Eu te falo, mano. Demorou, demorou. Vamos ver essa parada aí. Mas o que que eu preciso pegar? É potinho de leite? Vai lá na Munation, compra a garrafa. Se quiser eu te ensino, eu tô indo fazer isso agora. Cala a boca aí que eu tô falando, mano. Oxi, quem tá falando aqui que eu não tô vendo ninguém? Também não tô vendo ninguém, mano. Aí tu faz assim, ó. Tu vai lá na fazenda, sabe onde é a fazenda? Sei. Aí tu vai lá, agacha assim na vaca, começa a ordenhar. Tô negado como é que tira a lei de vaca, pô. O cara sabe quantas garrafas tem que pegar lá, mano. Mano, pega, sei lá, pega bastante, mano. Entrega 8 por entrega. Aí cada entrega deve dar uns 3, 4 mil. Aí tem que ficar as anzinhas lá. É, dinheiro nímulo. Só que é na Colômbia, né, mano. As entregas de leite é tudo na Colômbia? Ninguém gosta de leite aqui? Tudo na Colômbia. Cara, é tudo intolerante aqui. Tá que parra aí, mano. Tem cidadania não, mano? Eu tenho, eu tenho 5 lá, velho. Aí eu já posso ir de boa. É, porque se você tiver 5, você pode entrar e sair de lá 5 vezes. Ah, pô. Nada a ver, velho. É isso aí, mano. Dá dinheiro, hein. Eu te falo. Não demorou, então. Eu vou encher a mochila, você tem que dar uns 80k, hein, tio. Eu vou entrar de tudo se não for, hein, mano. Eu quero anotar meu número aí, mano. Demorou e tal. Quantas garrafas até agora você não falou que eu tenho que comprar, mano? Mano, eu comprei umas 170k. 170k. Aí tu guarda... 170k. Guarda 30k na moto. Nessa motinha ruim aí. Não. E o resto tu guarda na mochila. Tem 3 mochilas aí. Pode crer, então. Pode crer, então. Vou fazer essa parada aí, então. Demorou. Beleza. Aí é sustento. Valeu, valeu. Vou lá. Valeu, mano. Mano, se fosse verdade, eu vou fazer um teste, velho. Ah, eu tô sem dinheiro. Tem cedinha na mão? Não vai dar pra fazer teste agora. Tá me vendo aí? Não, não tô te vendo não, mano. Você parece... Tá invisível, velho. Pode crer, mano. Ah, como a gente é mal. Olha, o cara sumiu. Ah, caralho. O cara tava ali todo mundo vendo, mano. Será que eu consigo comprar sem ter o dinheiro aqui? Ah, tem que esperar o banco abrir, velho. Será que eu consigo sacar assim o cão? É, milzinho pelo menos na boca lá, deixa eu ver. Eu vou fazer só essa paradinha enquanto o Pedro aparece aí pra gente fazer um negócio aí. Enquanto ele não aparece, a gente já vai dar esses esquentadinhos só pra tirar esses 90 pau mesmo. Caiu de novo, vocês trouxas. Trouxa. Tá caindo igual um idiota aí. Ixi, acho que os caras não gostaram não, velho. Eu chamei de trouxo, tô vindo atrás. 150 garrafas, pra mim, não preciso mais disso, não. 150 garrafinhas. Vamos lá, mano. 90 mil? Porra, enquanto eu não tô fazendo nada aqui. Chegamos, mano. Acho que é aqui, né, que ele falou. Por que eu tô sentindo que não é aqui que perdeu leite? É aqui. Cadê o leite, mano? É aqui mesmo? É aqui mesmo. Vou te ajudar. Onde é que é, onde é que é? Pegou as garrafas aí, mano. Ah, eu peguei quase 900 mil aqui, velho. Vem cá. Onde é que é? O cara apareceu do nada, tio. Nem chamei. Tô com 180 garrafas aqui, mano. 180 garrafas. 180, demorou. Mano, eu tô tramando uma parada aqui. É o que que é? Esse moleque tá aqui, mano. Vai vir um cara aqui pra assaltar, tá ligado? Só que alguém conheço. Se quiser, tu pode alugar um caminhão aqui pra ir também, né, mas... Alugar caminhão. Mas eu posso... Ah, eu posso botar a garrafa aí na mochila e lá na Colômbia entregar, pode não? Sim, sim. Dá pra ir de moto. Pode crer. Onde é que eu tenho que ir agora? E, ó, irmão. Vou te ensinar direitinho. Já tem essa faca aqui certinho, mano. Pode ser essa aí, ó. Agacha, bota a mão na teta dela aí. Aí tu aperta com calma, velho. Com calma. Tô ligado, tô ligado, tô ligado. Não muito forte. Não, ela te dá um coiso. Tranquilo, deixa eu pegar aqui. Aí vai enchendo aí e vai vendo a mochila aí, mano. Tem o port de arma, velho. Que que é? Tem o port. Tem o port? Você tem o port de arma? É. Tem, tem, mano. Tem mesmo? Lógico, por quê? Porque os caras assaltam as forças aqui, mano. Nada, nada, mano. Aqui a gente já... Qualquer coisa se aparecer já dá uma testa já, velho. Vai me proteger então, mano. Demorou, demorou, velho. Aí, ó. Acho que agora... Vai vir gente aqui. Vai que parou de encher, mano. Rapidão, velho. Tá enchendo ainda. Tô pegando aqui, mano. Eu comprei muita garrafa. Pegou pouca? Peguei bastante garrafa. Tô botando aqui. Já encheu já tudo. Cara, enche rapidão, mano. Tá indo pra mim. Tá indo aqui, tá indo aqui. Falta 50. É que normalmente as vacas param de dar leite, tá ligado? Pode crer, é porque a vaca também não, tá ligado? Não tem leite eternamente eterna, velho. É, coitado, né? É que tem que comer bastante grama. Você tá vendo que a grama tá retinha? Essa bichinha aí que comeu muita grama já, velho. Retinha? É, pelo menos eu vou jogar um futebol aqui, velho. Ah. Queria jogar um futebol. Um dia eu compro uma futebol dessa aqui, mano. Acho que tem que ter dinheiro pra comprar uma dessa, hein? Ah, tá louco. Tá cheio de vaca aqui. Tem que comprar um monte. Queria jogar um futebol lá no campinho, mano. É, o campinho é um lugar massa jogar bola. Não tem bola. Ah, tá louco. Ih, essa vaca aqui já era. E agora? Já era, mano. Agora tem que trocar de vaca. Ah, Deus. Chega aí, vamos lá. Eu gostei do teu tênis, hein, mano. Teu tênis é bem bonito. Tá ligando pra quem, hein, mano? Nada, nada. É o cara que eu te falei lá, porra. Ei, não. Eu falei que eu tava esperando um cara. Ah, pode crer. Vai vir aqui me assaltar, mano. Aí já era. Até parece, né, mano? Se eu tô aqui, caralho. Caralho. E aqui já tá acabando. Como é que vai ficar? Vai dar tempo. O cara já tá se ligando, mano. Por que eu for pegar o celular, assim, trouxa, todo mundo se achar. Esse cara vem me assaltar sem nada na mão. Vem no suquinho comigo. O cara que vem assaltar não vai ganhar leite. Eu não tenho dinheiro. É, pois é. Os caras vêm aqui assaltar leite, mano. Não tem dinheiro. Ó, pra mim já deu, mano. Pra mim já deu, já. Já deu, mano. Eu vou te mostrar lá onde que pega os bagulhos. E agora, o que a gente vai fazer agora? Ai, caralho. Chega aí, mano. Demorou, demorou. Precisa pra não quebrar as garrafas, tá ligado? Senão eu vou ter que... Não, vou devagarzinho aqui, mano. Porque essa mochila aqui é sinistra, hein. Cabe 150, ó. 150 garrafinhas de leite. É o que? Aquelas garrafinhas de 10ml? Pois é, mano. Deve ser, deve ser. Não sei como isso acontece, não. Minha é fundo falso, tá ligado? Por cima tem leite. Por baixo tem aqueles bagulhos lá. Pode crer, mano. Pode crer. Rapaz, mano. Mexe com isso, mano. Ó, acho que essa fazenda aqui é boa pra comprar, hein, mano. Dá pra ganhar uma grana com essas porra de vaca aí, hein. Essas vaquinhas aí. Dá pra pegar as carnes, tá ligado? A pessoa cobrar todo mundo que entra aqui, tá ligado? Não. Dá pra tirar a grana, filho. Vai nessa. Aqui, ó. Cola aí. O que que é? Tem como comprar? Oi? Não, não. Não pra não. Tá vendo esse tapetinho aqui, ó, mano? Sei, sei. Vai pra cima dele. Ah, pode crer, mano. Pode crer. Agora é só se divertir aí, mano. Agora é só pegar a motinha e começar a entregar. É. Tem que ser assaltado várias vezes pela rua, hein. Ah, o cara tem que ter uma moto muito boa pra me pegar, hein, mano. É, pegar essa moto aí é fácil, mano. Eu duvido. Na minha reta aqui ele não pega a minha moto, não, tio. Enquanto pega essa motinha aí? 400 na reta. Não tem mentira. Cã, tô te dando papo. Vamos testar ali? Vamos botar uma reta ali em você? Vamos, então. Demorou? Cheguei, cheguei. Porra do cara demora pra caralho pra vir, mano. O bicho é burro, hein. Qual reta que a gente vai? Não tu faz, mano. Vamos lá na principal ali, mano. Eu tenho que entregar uma parada lá na Colômbia já, mano. Então vamos fazer o seguinte. Vamos na principal ali de baixo. Quero ver se acabou. O cara tá demorando demais pra vir, velho. Eu mandei ele assaltar aí o cara pra não ter desconfiança dentro do meu lado, né. Já é, mano. Ixi. Eita, porra. Caralho, quase morreu aí, velho. Tá louco. Bora. É aquele cara ali, ó, acho, velho. Ah, que bicho burro, velho. É muito animal, velho. Bicha quieto, já. Agora já é. Daqui já... Ah, você quer pegar o embalo do morro? O que faz, mano? Puxa aqui, vem aqui, ó. Vem aqui nessa linha aqui, ó. Vem, calma. Vem lá, calma. Dá o papo. Dá o papo. Leiteiro é o melhor bagulho que tem, mano. Pode crer. Vamos ver isso aí agora, mano. Agora é o seguinte, hein. Só para na divisa. Só na divisa, Deus é. Demorou, hein. Você quer falar já? Fala tudo aí. Me dá uma chance. Demorou. Um, dois, três, já, mano. Deixa ele na frente, porque a gente vai pegar ele, né? Não vai dar nem graça, né, mano? Valeu, irmão. Valeu pela dica aí. Valeu por tudo. Volte sempre. Pega nunca. Essa moto pega trezentão, quer ver? Pegar trezentão, ó. Trezentão, fiote. Nessa descida aqui, pega mais. Treze sete. Treze oito. Treze oito, tá bom, né? O cara já não tá mais lá. Então tá de boa. Vamos ver se esse negócio dá dinheiro mesmo. Calma que ainda hoje vai ter alguma coisa, calma. Só quero só testar isso aqui. Não deu graça não, né, mano? A gente já chegou. O cara... Pô, dá até pra sentar aqui e te esperar, velho. Aí não. Caralho, tava te esperando aqui. Tava até dormindo, velho. A moto aí tem alguma coisa. Nada, velho. Tá de boa a moto. Tá de boa a moto. Você tem entrega aí? Tem entrega aí? Foi? Eu tenho lá pra frente, velho. Demorou, demorou. Também tem, vambora. Vambora, vambora. Na primeira entrega a gente já sabe se vai dar dinheiro ou não isso aqui. Vamos ver. Advogado não pediu pra fazer nada, mas a gente tem que ganhar dinheiro, tio. É só assim, por que não faz o negócio lá da droga? Não dá porque não tem NPC. Tá sem NPC, porra. Não tem como fazer nada sem NPC. Nada, 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 nada. Muita gente já tem prejuízo por causa disso. Pô, mano. É, aqui dentro? Deixa eu contar um bagulho. Cuida aí que os... Os irmãos botam umas barreiras na rua, mano. Tô ligado, tô ligado essas barreiras aí. Você só consegue ver de perto, mano. Tô ligado, tô ligado. Tem entrega aqui dentro? É, aqui dentro. Pra mim é lá, não. Não, não. De boa. Vou entregar aqui, ó. Parado, eu deixei aqui pra entregar. Quer anotar meu número não, mano? Te protejo aqui na colômbia, velho. Calma aí, calma aí que eu anoto aqui. Comigo é sucesso. É dentro da cara. Só não sei quem é aqui, mano. Aqui dentro? É. Se eu fosse tu, eu ia entrar de moto, mano. É mais rápido. Que isso? Ganhei 4 mil pontos, mano. Ganhei bastante. Caralho, dá uma graninha boa mesmo, mano. Tô te falando, mano. Ai, cara. Vambora. Sinistro, mano. Sinistro. Vambora, vambora aí. Vai lá no próximo ponto lá, eu pego o seu número. Ah, faz sim, passa aí logo. Pega aí, mano. É 619. Pronto. Não tenho mais memória nenhuma. Eu paguei sem querer todas as mensagens. Caralho. Sério? Sem querer mesmo? Sem querer. Fala o número. Demora. Qual que é o seu nome, mano? Gabriel. G-A-B-R-I-E-L. G de gavião. A de arqueiro. B de babaca. Aí, chegou, é? Aí, chegou, mano. Vou fazer minha entrega lá. Qualquer coisa é só chamar, mano. Tranquilo, tranquilo. Vambora, vambora. Vambora. Já adiçoei o cara ali. Cara, eu ganhei 4 mil pra entregar esses leites aqui, velho. Ah, o cara contra a babaca é doido, velho. Que isso, mano. Esse negócio de leite dá muita grana, velho. Por isso que os caras ficam roubando os caras do leite, velho. Nossa senhora, velho. Eu já vou entregando aqui, tá ligado? Eu já deposito no banco que tem aqui, filho. Tá no horário ainda. Mano, já vi a fetei quem a gente tem que roubar, filho. Esses caras de leite aqui. Quem pega leite tem grana. Mano, com 3 entregas eu tô com 11 pau já, velho. 11 mil. Sabe o que é 11 mil, mano? Assim, tipo, na rapidez, velho. Ainda mais com essa moto. Vou plantar devagar aqui, porque os caras não gostam que eu passei muito rápido aqui, não. Puta que pariu, velho. Carai, mano. Que isso, eu falei? Ainda bem que eu diminui a velocidade, velho. Puta merda, velho. Carai. Olha aí, mano. Tá doido, mas os caras botam umas barreiras muito pequenas, velho. Carai, que sorte. Mano, acho que eu tenho bandagem aqui, velho. Aqui eu tenho uma bandagem, vou usar, velho. Nossa senhora, ainda bem que eu já tô andando de bandagem já, velho. Já vou passar aqui no braço aqui, ó. Que o meu pulso já deu doer um pouco. Vambora. Vambora. Aí, as barreirinhas aí, velho. Por isso que eu não posso ir muito rápido aqui, filho. As barreiras aparecem do nada, velho. Pra cá eu já passei, não tem barreira aqui, não. Vou fazer o seguinte, vou fazer todas as entregas aqui. E assim que terminar eu volto com vocês, velho. Nossa, isso aqui vai dar uma grana, velho. Senão eu vou ter que ir lá pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, se vocês não gostar de ver isso aqui, né. Vamos ver quanto que vai dar de grana isso aqui no total. Cidadania, irmão. Eles têm a cidadania. Deve ser da moto, mano. Sim, mano. Como é que é a prece? Eu vou revistar os tênis, irmão. Tranquilo, irmão. Eu entendo lá, cidadania. Irmão, quanto nome e passaporte? Toionda Silva, 24. Irmão, já vou dar os tênis, irmão. Os tênis não é o assistente do juiz, irmão. Exatamente, senhor. O que vocês estão fazendo aqui, irmão? Eles tô de folga. Me falaram que dá pra tirar um dinheirinho a mais aqui no leite, irmão. Aí eu tava testando, entende? Tranquilo, tranquilo. Caralho, quase que dá ruim, velho. Deixa eu ir lá, mano. Essas paradas dão ruim por causa disso, velho. Só tô testando, tis, irmão. Não vou ficar fazendo leite, né, irmão. Mas falaram que dá pra tirar 90 pau em uma viagem. Tô tentando. Bom, terminei aqui, tá ligado? Terminei de fazer tudinho. Vamos ver quanto de dinheiro que a gente ganhou, irmão. Vamos ver, vamos ver. Ih, não, tá vendo? 58 mil, velho. Ah, mano, aí para com essa palhaçada, mano. Porra, eu me quebro pra fazer umas paradas lá. Que legal, que deveria dar mais dinheiro. Não ganho porra nenhuma. Aqui ganho 58 mil limpo, mano. Vai se ferrar, velho. Porra. Olha isso, mano. É por isso que os caras entram no servidor, fica 4 dias e vai embora, mano. Porra, que porra de economia é essa, velho. Vou estar, porra, 60 mil em uma viagem de moto, mano. É de palhaçada, não é, velho. Porra, vou até cortar aqui, mano. Vou gravar no dia seguinte aí, senão eu vou falar muita merda aqui. Já volto aí, velho. E aí, seu cirinho fofô. Oi. E aí, velho. Tá disponível aí, não, para dar uma olhada na moto? Pega aí, rapaz. Deixa eu ver quem é, rapaz. Porra, não sei o que aconteceu aí, não, velho. Minha moto não chega nem a 200, mano. Ah, ah, é o LoloLoyd. Sou eu, cheguei o capacete aqui, calma aí. Ah, tá macanhando. LoloLoyd, eu tenho uma igual essa aqui agora, olha. Ah, pai, o que aconteceu, mano? Aqui minha moto não está chegando nem a 200. Deixa eu desligar. É porque a prefeitura, com aspetra de todo mundo aí, porque a mecânica sofreu uma reforma, tá entendendo? Pode crer. Aí, então, todo mundo aí sem peço. Caralho, e aí? Eu tenho que pagar tudo de novo, mano? É, 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 só que tem um desconto aí, de 50%. Passeio, chora. Caralho, velho. Só que tem um pequeno probleminha. Ah, ainda? O que aconteceu? Acabei de fazer o carro dele aqui. Ah, não salvou nada. Ah, essa peça foi tudo pro brejo. Não colou nada. Putz. Ih, volta de novo não, filho. Essa reforma aí não foi reforma e feita, então. A água da chuva tirou tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas foi só o carro dele ou foi de todo mundo? Acho que o dele é o primeiro e acho que o primeiro comigo, né? Ah, então deve ser o carro dele, cara. O meu também. Não, é o primeiro comigo, mas já aconteceu com geral já. E aí, meus carros estão todos sem peça também. Estou com medo até de fazer e perder minhas peças. Eu mesmo já perdi hoje uns 30 mil aqui, fácil. Caralho, mano. Pior que não tem nem ideia de quando eles vão dar uma outra reformada aí, né? A reforma foi feita agora. Acho que os retoques devem acontecer no decorrer da semana, né? Pode crer. Vamos torcer que até o período aí do carnaval da cidade, que eu vou fazer uma festinha. Pode crer, pode crer. Quando é que vai ser essa festa? Semana que vem? É, eu estou pensando em fazer na sexta-feira aí. Tá certo. Mas você paga ou vai ser tudo de graça? Mas vai ter bloco, vai ter desfile, vai ter carro de rua, como é que é o negócio? Vai ter um bloquinho aí. Estou pensando em fazer e botar o carro elétrico na rua, vai ter no carnaval. Vou fazer tipo escola de samba, porra. É isso mesmo. Não, não. Dá o trio na rua e curtir a doidade. Não, não, não. Mas eu vi um cara lá em cima, lá, andando na pontinha. Vocês conhecem os caras que estão lá em cima? Não, não conheço não. Tinha um cara lá em cima, lá, andando lá em cima, lá. Eu estava vendo ali do canto. Está até caralho, viu? Está lá em cima, lá, velho. Está lá? Está ali, está vendo a cabeça, a cabecinha ali, ó. Então, ele está ali, está ali. É um mocego, quer ficar pendurando de cabeça? Ah, é ele mesmo, mano. O Batman correu. Como assim, o Batman não tem a cabeça tampada, tio? O cara estava branco ali. É um mocego, entendeu? Fica pendurando de cabeça. Pode crer, pode crer. Só fala pra você que o cara pegou a alergia. Então, está de boa, então. Depois eu trago aí, então. Sim, eu vou aqui no carnaval. Ah, sim, não. Pode ficar tranquilo, tranquilo. O Batman está aqui, velho. Eu vou fazer aí. O Batman saiu? Valeu. Saiu, saiu. Está lá em cima, lá, velho. Vai lá, vai lá. Ele lá. Não, não, não. Se ele sair, eu posso ficar. Olha aí, olha aí. A luz do Batman, olha aí. Agora eu entendi, velho, que ele falou que era o Batman, a carta de Coringa, velho. Meu Deus, eu cheguei lá, velho. Ah, velho. Pô, aí, atualizaram a parada aí da mecânica. Saiu a tunagem de todo mundo, velho. Agora minha moto não pega nem 300 na reta. Não pega nem 200, mano. Putz, ainda vou ter que pagar. Porra, aí é foda, mano. Quando eu volto os americanos, mano, eu não vi americano aqui ainda. Tá, osso, mano. Tem que ter os americanos aí. Cara, essa aqui eu vou aproveitar. Vou ver se alguém ter o carro, porque todos os carros estão sem tunagem. Então fica mais barato pra comprar. Calma aí, eu vou vir aqui, velho. Já que a gente pegou aquele dinheiro lá do leite, né? Não faz sentido nenhum. A gente gasta aquele dinheiro todo em algum carro. Sei lá, eu ia gastar na tunagem, né? Guardar aqui a moto. Eita, cara. O que que deu com o cara aí, mano? Oi? O que que deu com o cara aí, mano? Faleceu? Ah, parece que ele foi atropelado aqui. Eu tava tendo que levar ele pro hospital pra fazer o isso. Ah, cuidado aí, velho. Deve ser por um gabiço aí, mano. É, deve ser, deve ser. Falei, pera. Pô, esse carro que eu queria, mano. Esse aqui que é aquela BMW? Qual foi? Oh, oh! Oh, parceiro, qual foi aí, irmão? Tu bateu no meu carro e não ia sair assim, parceiro? É, mano. Você derrubou duas mortas aqui, velho. Vai pagar um com o C. Cadê? Cadê o C? Você derrubou duas mortas aqui, mano. Tu vai pagar um com o C. Não, de pô, não tô vendo se ele é um... Vou te tirar desse carro teu aí, filho. Tu quebrou meu carro. Olha aí, ó. Aqui, aqui, ó. Cadê o cara tá falando aí, irmão? Tu derrubou duas mortas aqui, ó. Duas mortas. O que que é? É o seguinte. Calma aí, tio. Cala a boca, velho. Cala a boca, tio. Tu vai levar o retão. Tu vai levar o retão na cara. Cala a boca, tio. Eu avisei, filho. Eu avisei, filho. Eu quero 10 mil, mano. Eu quero 10 mil. Eita, porra. Vai dar ruim aí, mano. Vocês bateram no lixo. Eu quero... Eita. Ixi, é o cara, mano. Bateu no carro de todo mundo aqui, velho. É o cara meu 5 mil, mano. Você derrubou minha morte, tio. Deixa quieto. Deixa quieto. Deixa eu sair daqui, mano. Não sei o que vai dar ruim pra mim. E aí, mano? Vai meter o louco mesmo? Vai ficar quebrando o carro dos outros, velho? Cadê o C, bolso? Tá impensível pra mim, velho. Qual que é o passaporte? Qual que é o passaporte? 24, irmão. Você quebrou aí. Você jogou a morte. Ó, pra mim eu não vi nada aí. Não tô te vendo. Você não viu nada? Você é cego? Vou passar. Pra mim não vi ninguém. Mas vou passar. Calma o labuco, Silvio. Calma o labuco, Silvio. Calma o labuco, Silvio. Calma o labuco, Silvio. Calma que ele vai passar a grana, mano. 5 mil aí, pelo menos, pra consertar, velho. Pô, você quase tirou o motor, velho. Chegou o real, chegou? Chegou, chegou o real. Peraí, peraí, então. Ó, é só aí. Passa meu dinheiro, Silvio. Nem é minha moto, mas tá ligado. Tá de boa. Isso aqui já dá pra cá com certo, já. Nois. Valeu. Ô, eu comprei o meu carro aí, filho. Vai ficar com o ônibus. Eu nem quebrei nada meu, nem moto minha. Seu carro, tio. Bela chapéu, irmão. Só pegar aqui uma moto. Acho que é sua ali, a sua. Saiu ali, velho. Eita porra, a moto não tem ninguém em cima. Eita, caralho. Ô, maninho. Valeu. Tá afim de comprar os bagulhinhos aí, velho? Bagulho? Que bagulho isso tu vende? Vendo os bagulho barato. Depende do que você vende. Você é do corre, né? Como é que você sabe que eu sou do corre, mano? Você é louco? Não, eu não sei se você é do corre ou não, mas... Se você quiser comprar, pô. Depende do que você tem, mano. Você não tá agora falando nada com nada, tio. Tá aí na sua mão. Isso aí não. Você é da onde, irmão? Eu? Ixi. Eu sou de uns caras lá. Você é de uns caras lá? Que porra é? Você é vendido pros caras, mano? Eu não, mano. Você é de quem, então, irmão? Você é da onde? Mano, eu sou só uma pessoa aí que fica vendendo os bagulhos, sabe? Eu tenho umas manhas pra pegar as drogas aí, tá ligado? Você tem manha, então? Você sabe das manhas. Quanto é que você tá vendendo isso aí tudo? Mano, 50k, 50 drogas. Você tá ficando doido, né, mano? Por que? Tá que pariu, hein, mano? Eu te juro, mano. Eu tô ficando nervoso, tá que vou recrutar. Cuidado com essas paradas aí, mano. Cuidado com essas paradas aí. Tipo, uns caras te olhando aí já, hein? Eu não vendo essas paradas, não, mano. Não vai querer, vai, não. Tá baratinho, mano. Cara, não, cara, não. Você vai comprar uns 55 mil. Pode crer, pode crer, mano. Mas eu não curto muito esses negócios aí, não. Faço mais trabalho legal mesmo. Beleza. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Então, onde que esse cara é, tio, mano? Se eu passar por aqui e ir lá na favela e ver uma polícia, já vou mandar verificar ele. Eu vim aqui a última vez, tinha um helicóptero aqui e uns caras invadindo a favela, velho. Vamos ver se vai ter isso aqui ainda. Oh, sobe aí, mano. Tem um cara esquisito ali, velho. Sobe aí, só vou te levar até lá. É um cara seu mesmo. De vocês aí, velho. Oi. É, não sei o que que deu nele, não. Parece que ele tá de castigo, velho. Eita, porra. Olha a filha da mãe. Aqui, ó. Aí. Caralho. Que porra é essa aí, irmão? O cara tá de castigo aí, velho. Oi, irmão. Oxi. O meu amigo. O cara tá de... Ele tá estranho, hein, velho. Acho que ele tá de castigo aí, velho. Pega ele num colo, mano. Deixa ele aí. Não, não, deixa aí. Se ele ficou aí, é porque ele quer ficar aí. Tá, tranquilo. Tá, acho que ela vai lá de volta. Caralho, essa ideia, velho. Aí. Aí, valeu, mano. Deixa aqui. Tranquilo, tranquilo. Desce aí? Valeu. Desce aí, desce. Porra, tu acha que é táxi, caralho? Minha moto tá aqui, eu acho. Pô, mano. Minha moto... A prefeitura roubou tudo dela, velho. É, a minha também. Tá foda isso aí, velho. Acho que todo mundo. Tá todo mundo sem. Você vai lá tunar também, não dá pra tunar. Tá a mesma merda, velho. Aí é foda. Aí é foda do caralho. Caralho, tá diferente, hein? Ah, minha moto é outra. Porra, tudo igual. O que eu ia perguntar, mano? Tem um... Não sei se é de vocês. Tem um cara lá embaixo vendendo... Nada. Os negócios de 50 por 50, velho. É de vocês, o cara? Não, não, não. Aonde? Lá na garagem o cara tava vendendo lá. Garagem? 50 por 50. Caralho. Caralho. Mas tá caro ou tá barato? Porra, 50 por 50 é mil. Tá barato, pô. Ó, 50 seria... É, sei lá, mais de 100 mil. Quê? Pois é. Ó, seria... Você sabe qual é a droga. Ah, então tá muito barato, né, mano? Então, fica esperto aí, pô. Pode que esse cara tá se disfarçando aqui. Tá com a mesma roupa que vocês aí, mano. Não, não. Coivado pode ser até a polícia, cara. Então, pronto. É isso que eu tô te falando, velho. Tranquilo. Vai lá, hein. Ele tá falando na garagem lá, fazendo esse negócio aí. Tá com a roupa do Flamengo, valeu. Perdeu a tinta aí da moto. Não, perdeu a tinta, lógico. Todo mundo perdeu. Falando, mano, aquele cara lá, metendo o caô. Guys, é o seguinte, velho. Como eu falei pra vocês, tá sem o NPC. Eu não consigo fazer a parada que eu gosto de fazer ali sem o NPC. Então, quebrou. Tunar a moto. A moto tá lerda. Eu não consigo... Se for pra dar fuga, quebrou, mano. A moto não chega a 200. Então, não tem como tunar que tá quebrado lá a mecânica. Você tem que falar, mano. Tranquilo, tranquilo. Mas dá pra ouvir o que você fala, não. Meu pai do céu. Tá de brincadeira que esses caras vão me roubar assim, mano. Tá de boa. Tem nada, não. Tem nada, não. O que esse cara vai levar a minha moto, vai. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tranquilo, tranquilo, né, mano. Tranquilo. Vou lá na favela do Campinho. Achei um táxi aqui agora. Vou falar com os caras pra me ajudar a pegar aquela moto de volta, fi. Lá na favela do Campinho, lá, irmão. Vai, caralho. Vai, porra. Moleque lerdo do caralho. Vai, tiozão. Meu Deus. Que táxi lerdo, velho. Porra, do nada ali, velho. Tava andando, os filhos da mãe chegam, velho. Carro preto assim. Passa direto, irmão. Passa direto. Passa direto, irmão. Calma, calma, calma. Morador, morador, morador. Não, desce todo mundo. Opa, correto, correto. Vamos descer, vamos descer, vamos descer, mano. Vamos descer, mano. Dentro do carro. Puta que pariu, velho. Foi esses uns caras assim que pegou a minha coisa. Ai, caralho. Meu Deus. Não é que vim de roda da porra. Esses caras aí, mano. Foi esses caras que pegou a minha moto. Porra, estão ali em cima com os caras, mano. Meu Deus do céu. Olha, a buzina, a buzina, a buzina. A buzina, vai atrás, vai atrás. Vai atrás, vai atrás, vai atrás. Mas fica a distância, fica a distância, fica a distância. Meu Deus, tá o cara dando fogo na polícia ali. A gente tá atrás do cara, olha as ideias. Mas eu vou atrás, filho. Eu quero saber. Olha o cara dando fogo. Nossa, o cara vai derrubar ele, né? Nossa senhora, cuidado, cuidado, cuidado. Eita, caralho. Caiu aí, né? Vai, tiozão, agora você se ferrou. Eita, porra, o cara tá parado e dando tiro de 12, mano. Ah, é choque. Caralho, velho. Pensei que o cara ia meter balão no tiro de 12 mesmo, normal. Já era. Eita, porra. Mano, foi um cara assim que me roubou, tio. De mascarazinha, pá. Com o moto. O senhor quer que eu guarda do senhor aqui? Quanto é que ficou tudo aí, cê sabe? Já tem tempo que já tava levando aí. Pô, cara, é. Não, 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 de boa. O que cê achar que eu merece isso aí? Tá de bom tamanho. Putz, mano. Eu sei lá, foi balé pra cara, velho. Passa aí só, só. É, 2513. Valeu, senhor, quer que eu guarda do senhor aqui ou não? Espera aí, espera aí, então. Só vou ver se tem gente. Eu aguardo, sim. Passei uma graninha pro cara ali, velho. Deixa eu ver se o policial tá por aqui. Opa, policial. Alô, alguém aí? Tive que dar um corte lá, gás, porque vocês viram, né, mano? Tava dando pra entender nada. Eu saí e voltei de jogo. Agora tá dando pra ouvir os caras. Essa porra. Cadê, mano? Não tem policial nenhum, velho. Olha, 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 olha. Ô, policial. Alô. Opa, posso dar? Então, é o seguinte, que eu fui roubado ali, roubaram a minha moto. Uma XJ branca. Dois caras de preto, pararam aí, montaram a arma, mandaram descer e levaram. Foram na direção ali daquele campinho, daquela direção ali. Ô, senhor. Eles estavam fazendo uma apreensão aí, mas tem caramba, eles não estavam brigando aí, certo? Tranquilo, tranquilo. Muito obrigado. Ô, senhor. Acho que tem um... Sim. Tem um cara sendo sequestrado lá no banco do lado da praça. Tem dois caras. Tá mandando alguns... Caralho, tá estranho, hein, mano. Só tô sequestrando, tô assaltando, tá dando treta hoje, hein, fi. Vou sair daqui, mano. Vou tentar... Mano, a favela não tá ruim, não pode falar pra mim, não ir pra lá, velho. Tá mó B.O. Aí eu voltei rapidamente pra saber o que tinha acontecido, eu acho que o senhor não me ouvia direito. Não, eu não tava vendo lá. É. O senhor perguntou, vou ser a táxi, vou ser a táxi. Eu falei, sim, senhor, eu sou a táxi. Só que dependendo dessa polícia vai ser foda, eu não vou recuperar. Ah, é. Só que ia dar a volta aí, você acha? Nada, nada, nada. Vou esperar, velho. Não tem o que fazer, não tem arma atrás, eu sou super-homem. Não, é. É isso aí, é verdade. Mas pelo menos vem de longe e já avisar antes que... É, se alguém achar tá de boa. Valeu, o senhor vai ficar aqui mesmo? Vou ficar aqui mesmo, ficar aqui mesmo. Tá, beleza, então, valeu. Não, não, já passou já, senhor, já passou. Tá de boa, tá de boa. Tá de boa, valeu. Obrigado aí, tá? Valeu, um abraço. Boa sorte aí na recuperação da moto. Caralho, eu vou achar minha moto, mano. Eu vou achar, tiozão. O negócio é essa aí sua, mano. Deixa eu ver a plaquinha. Não é essa placa, não. Também não é essa placa. E eu sei onde que tem uma moto daquela ali. É, paradinha. Eu acho que eu vou lá pegar ela. Eu não vou sair no prejuízo. Empurra a moto aí, né? Não, não retalne ele aí que ele acorda. Vamos ver se ele vai acordar aí, ó. Isso aí, mano. Vou guardar a moto dele, velho. Pô, tá metendo no louco, cara? Guarda aí mais fácil, empurrar, mas guarda aí. Pega, nega. Vai, 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 tizão. Vai, tizão. O cara chama a moto. Grande motocla. Pronto, velho. Os caras já desmancharam, achando a não. Vai, mano. Meu Deus, velho. E aí, velho. Eita. Oxe, entendi nada, mano. Pera aí. Oxe, velho. O que que tá acontecendo ali, velho? Os caras... Ah, velho. Vou pegar a moto aqui. O que que tem a nossa aí? Tem a moto na garagem. Por que não tá pegando a moto? Venderam a minha moto, velho. Não tá pegando a moto, velho. Já desmancharam a minha moto. Tô tentando que pagar 52 mil pra pegar ela, velho. 52 mil, velho. Tá de boa. Eu não vou ficar no prejuízo, não, guys. Eu não fico no prejuízo, não. Vocês acham que eu vou ficar no prejuízo? Esse vídeo vai acabar eu ganhando dinheiro, irmão. Bora. Quem tá de moto é corno. Prejuízo? Meu nome não é prejuízo, irmão. Eu só lucro. Meu nome não é prejuízo, não, tiozão. Meu nome é lucro. É lucro, irmão. Quem não lucra é trouxa. A moto do cara que caiu, tá ligado? Já não vou lucrar, não, caralho. Vou lucrar, não, caralho, tiozão. Cadê se tem nenhum cara aí, não, velho? Opa, irmão. Já é, velho? Ah, vai vir aí, mano. Depei o juízo, meu. Opa. Fala, filho. Tranquilo? E essa moto aí, consegue aí? Pegou essa moto em onde, jogo? Rapaz, tava lá embaixo lá, mano. Longe pra caralho. Dá uma olhadinha aí. Guarda no táxi lá, vai lá. Eu vou lá. Tranquilamente. Eu não vou sair no prejuízo nem ferrando, irmão. Nem ferrando, tio. Lararirarara. Esse cara olhando aí. Não adianta nada olhar, tiozão. Não tem nada comigo. Minha moto tá lá, mas só que ela tá trancada. Caralho, os caras pegaram a minha moto e a trouxe pra cá e desmanchou, velho. 52 mil pra eu não poder pegar ela de volta. Tô enxerrando que o cara não vai conseguir desmanchar a porra da moto. Opa. Fala, meu querido. Então, esse veículo aqui tá com algum problema na seguradora aí. Que acho que o rastreador não tá deixando trocar a peça dele, entendeu? Puts. Demorou, demorou. Caralho, hein. É, saí no prejuízo, hein. Hoje eu saí no prejuízo de 50. Mas aí que tá. A gente ganhou 50. Ah, a polícia, a polícia, a polícia. Não me viu em nada, tio. Tô safe, tô safe, polícia. Não tem nada de errado comigo. Eu tô desconfiado que foi do próprio motoclube que me roubou, mãe. Que foi muito rápido, tá ligado? Os caras já me roubou e já sumiu, mano. Tipo, já desmanchou muito rápido, velho. Os caras estavam ali também, né? Que eu peguei a moto e fui rapidão ali. Mas tá de boa, tá de boa. Teve nem prejuízo nenhum, não, mano. Aquele 50 mil que eu ganhei no leite não tá valendo, não. Ficando ali, é dinheiro que não faz sentido, tá ligado? Chegou meu táxi aqui. Opa, tem a onda silva. Isso aí, mano. Isso aí, reto aí, velho. Beleza. Tá fugido, tá fugido. Cuidado com esses lados aqui, mano. Tô ligado, tô ligado. Tô ligado com os caras armados no banco. Eita porra. E esses caras na moto aí, tenho medo, hein, mano. Olha, já roubaram minha moto, mas tá tranquilo, mano. Ah, é? Qual moto que tu tem, mano? Roubaram já, era uma XJ. Ah, é? Pode ir, mano, se quiser, tem problema. Ah, se tu for pagar multa depois pode ser, mano. Tá tranquilo, só virar à esquerda aí, a próxima agora. É, até esqueci de ligar o... Tá tranquilo, tipo, não dá um jeito. É melhor pra mim, mano. Dois trouxas aí, não, 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 não. Pra onde, mano? Vai reto, vai reto, pode ir reto, pode ir reto. Aí, aí. Pode ir reto, pode ir reto, pode ir. Ai, esse servidor tá foda, mano. E não foi roubo não a minha moto ali, tá sumiu só, velho. A porra tava trancada no cantinho, velho. Vai virar à esquerda aí, mano. Lá na garagem, lá. E o carro tá quebrando, mano. Tá foda, mano. Então é isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado. Deu prejuízo hoje, mano. Deu prejuízo. Amanhã eu vou tentar recuperar essa grana, filho. De algum jeito, filho. Putz, é a principal lá, mano. Vai ser a moto de alguém que vai pegar minha grana, velho. Então valeu, falou, velho. Fui, mano.